Salve, salve família, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, chegando pra trazer um videozinho aí aleatório, assim, né? Meio perdido, assim, fora do horário, mas a gente tá chegando aqui, mano, pra trazer esse videozinho aqui pra vocês, muito bacana, tá? Vamos entrar aqui no Free Fire e a gente vai tá falando aqui de algumas coisas muito show de bola que tá chegando aí, mano. Mas é sobre o servidor avançado, se você curte notícias do servidor avançado... O servidor avançado, pra quem não sabe, cara, é o servidor, é uma versão do Free Fire que chega pra testadores, né, que se registram. E você recebe um link pra você baixar um novo APK aí com o novo Free Fire, Free Fire avançado, servidor avançado, onde você vai poder ver as novidades, né, testar as novidades que vão chegar no Free Fire, tá? Então a gente vai tá falando de duas coisinhas bacanas que tem lá no servidor avançado, como você já viu aí no título, eu vou tá falando aqui pra vocês, tá? Então já deixa um like aí, compartilha o vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito e bora lá. Mas primeiro vamos falar aqui do nosso servidor normal, mano, eu não fiz vídeo hoje de manhã, mas tá aqui, ó, bússola de prêmios, mano. Chegou esse evento aqui, ele vai de hoje até o dia 25 de maio, onde tem inclusive, cara, esse tênis, cara, e uma nova skin, tá? Esse tênis aqui é considerado raro aí por muitos, né, mano, que ele só veio, acho que se não me engano, uma vez no Free Fire e agora tá retornando nesse evento. Só que, cara, como sempre, né, a maioria desses eventos dá sorte pra uns e dá azar pra outros. Eu fiz o... eu já tentei aqui, ó, olha só, mano, vou mostrar meu histórico, ó aqui, o que que eu ganhei, ó. Caixas da sorte, ganhei isso aqui, ganhei a caixa da lontreta e ganhei outras caixas dessas aqui, ó, tá vendo? Fiz dois giros de 10 e um giro especial de 50, mano. E fora um giro normal de 10 aqui, normal, e não consegui, mano, ó, ó, dois giros de 10 giros, que dá 180, um giro normal de especial de 50 e também um giro normal. E não ganhei nada relevante, cara, tá? A única coisa relevante que eu ganhei aqui, se não me engano, foi... nada mesmo, não, não, não ganhei nada aqui, não, foi horrível, mano, foi horrível. Gastei diamante à toa, tá? Ah, eu coletei uma caixa de calças que eu já tenho também, eu peguei essa caixa da Pantera que eu já tenho, então, peguei isso aqui, não peguei isso de carro nenhum, mano, então, não sei se compensa, cara, pode ser que você ganhe aí 99 diamantes, cai aqui, né, ou a Skin Prince Pro, mas é, é muito difícil, cara. Ó, esses três prêmios aqui são os prêmios mais difíceis, caso você já tenha girado aí, conta pra gente quantos giros você deu e conseguiu pegar o que desses três aqui, mano, comenta aí, beleza, beleza? Bem, então, esse é o evento, ele basicamente funciona com três giros, né, o primeiro giro custa 20 diamantes, 10 giros 180 e um giro especial por 50 diamantes, mano, beleza? Então, é isso aí, é, sei lá, mano, sei lá, eu não gostei não, gastei aqui à toa, mas tá bom, vamos lá, vamos lá, então, dia das mães, caixa feliz, dia das mães, é só hoje até meia-noite, cara, só hoje, dia 19 de maio, você vai poder estar comprando essa caixa por apenas 30 diamantes. Eu fiz a recarga rapidinho aqui, só pra eu tentar pegar a calça desse kit aqui, que eu ainda não tinha, já peguei ela, que é essa calça aqui que eu acho muito bacana, né, e agora eu tenho um kit quase que completo, completo dele, né, mano, só faltou, deixa eu ver, tem um completo mesmo, só não tem esse outro aqui, mas também não vai ficar pra próxima agora, essa bermudinha aqui, ela é bem cara, ela é 399, se não me engano, aqui na loja, deixa eu ver se tem ela aqui na loja aqui, ó, moda, aqui na bermuda, ela é bem cara, ó, 599, mano, então, se você conseguir ali, comprar essa caixa e ver ela, mano, você tá no lucro, velho, muito boa, armas de corpo a corpo, outro evento que pra mim tá bugado, tá, eu já fiz 3 giros aqui, tá, oh my god, fiz 3 giros e não consegui pegar nada, mano, e aí, você, já conseguiu pegar um desses 3 aqui, ó, são raros, eu ainda não consegui pegar nada, ó, já tenho essas outras coisas tudo, fiz aqui, ó, look 3, né, e não consegui pegar, mano, faltam 4 dias pra acabar esse evento, aqui, ó, onde tem a panela, tem aquele taco lá, diferente, loja do desejo, até o dia 21, recarga ameaçadora, bem, é isso aqui, galera, então, agora vamos falar sobre o servidor avançado, galera, que eu queria falar pra vocês, né, o que que vai acontecer aí no servidor avançado, cara, como é que funciona esse pet, primeiro, vamos ver aqui, ó, ele vai estar disponível só no servidor avançado, esse novo pet, tá, é o falcão, bem bacana, ele, agora falta ver se ele vai ficar grande, se ele vai ficar no ombro, se ele vai ficar correndo no chão, ou se ele vai estar voando, né, mano, a gente ainda não sabe, a gente tá esperando, amanhã vai estar disponível aí pra quem for selecionado, pro servidor avançado, amanhã já vai poder fazer download aí, né, mano, quem for selecionado, estamos na luta, então, com 3 contas pra tentar pegar lá o servidor avançado, vamos ver se a gente consegue pegar pra trazer as novidades em primeira mão, aqui pra você, então, já deixa o like aí, né, tá, mas aí você me pergunta, mas Marcelo, qual que é a habilidade desse novo pet, mano, então, vamos abrir aqui, ó, deixa eu ver se vai abrir aqui, não, abriu ainda não, deixa eu mostrar aqui pra vocês a habilidade do novo pet, tá, deixa eu vou aqui de volta aqui, ó, Cadê? Poxa, bugou aqui, mano, não tá aparecendo aí na tela pra vocês, a habilidade do novo pet, deixa eu ver se vai aparecer agora, deixa eu tirar aqui, calma aí, galera, é rapidão, que eu tô fazendo tudo ao vivo aqui, mano, aí é difícil, né, não aparece 100%, cara, eixi, bugou, mano, vou ter que fechar aqui e abrir de novo, cara, Enquanto isso, confere se você já deixou seu like aí, mano, se não deixou, já deixa o like aí, tá, se inscreve se não for inscrito aí no canal, beleza, muito bem, vamos ver se vai aparecer essa tela aí, não vai aparecer, cara, tá difícil, mano, é fazer ao vivo, não é tão fácil assim não, velho, vamos pôr a tela toda aqui, vamos ver aqui, ó, esse aqui é a habilidade do, opa, aqui o pet falcão, aqui a habilidade dele, ó, mano, tem novo pet na área com sua habilidade voando livre, mano, tá vendo aqui, ó, falcão aumenta a velocidade do planador ao saltar, tá, então na hora que você saltar, ele vai voar mais rápido quando você apertar pra frente ou pra trás, né, é, se você tá achando o planador já pelão, mano, agora que ele vai ficar mesmo, hein, ao saltar e a velocidade de queda quando o paraquedas abre, mano, tá, então quando você tiver no paraquedas, os paraquedas abrem, você vai descer mais rápido no chão, cara, será que vai ficar bom? Será que vai ficar pelão? Bem, os hacks, quando eles abrem, quando eles ativam lá o paraquedas, eles caem de uma vez, né, mano, interessante, hein, inclusive até, mano, olha quem comentou aqui, ó, Nobru comentou, eita, viu só, é, mano, o trem vai pegar fogo, novo personagem, o Alphra, eu já fiz o vídeo falando sobre ele também, ele vai estar disponível no servidor avançado, e eu vou tentar pegar ele, vai ter, essa é a primeira coisa que eu vou tentar pegar no servidor avançado se eu entrar, a habilidade do Alphra é, digamos assim, a proteção anticapa, mano, como que seria isso? né, os hacks, a primeira coisa que eles fazem é atirar na cabeça, com esse personagem, o dano na cabeça vai diminuir, então se você tiver aí um capa 3, e esse personagem é capaz de você aguentar pelo menos, no mínimo, tem que aguentar, né, dois tiros na cabeça, mano, então vai dar tempo, não, que você levar ao começo, você já mete o gelão, é a forma de se proteger, e a outra, e outra coisa, também, além dele proteger aí, contra capa, né, tiro na cabeça, ele também te dá a habilidade que você tirar mais dano, quando você atirar no corpo da pessoa, né, seja nos braços ou nas pernas, você vai estar tirando mais dano, mano, é bem apelão também, hein, vamos ver o que tem mais aqui, que eu falei aqui, aqui, mano, olha só essa notícia aqui, cara, isso aqui estava no Twitter do Free Fire Brasil, e eu resolvi trazer aqui pra vocês também, ó, aqui, ó, fala sobreviventes, amanhã, 20 de maio, o planador será removido da ranqueada de manhã cedo, tá, então amanhã, dia 20, o planador não vai ter mais na ranqueada, por que que eles estão fazendo isso, cara, é simples, mano, a galera tá abusando do bug, né, velho, os caras vão lá pra Caturista lá e sobe lá, eu até fiz um videozinho mostrando, ó, eu não sei se eu vou passar não, porque vai lá no meu Instagram, que tem lá, galera, link do Instagram na descrição, mas lá que você vai ver o bugzinho, mano, o cara pega ali, sobe, fica lá em cima, só girando, só girando até fechar a safe e é garantido aí no mínimo 20 pontos aí pro cara na ranqueada, então eles vão estar tirando o planador, né, eu acho que era mais fácil eles consertar o bug lá pra não deixar subir, mas eles vão tirar o planador, tá, aí escreveram aqui ainda, ó, estamos trabalhando para aprimorar seu funcionamento, por enquanto não temos uma data para o seu retorno, ok, beleza, e também teve essa mensagem aqui também, ó, a Coronel CL está chegando no diamante real, Coronel CL, mano, eu vou mostrar aqui pra vocês, deixa eu ver se dá pra me voltar aqui e mostrar aqui, ó, Coronel CL, o que que é a Coronel CL, deixa eu pausar aqui minha musiquinha, Coronel CL é essa skin muito da hora que tá chegando pra gente, se liga só nesse videozinho aí, ó, essa é a Coronel CL, né, é uma comandante, uma mulher, no caso, eu já fiz um vídeo sobre ela, tá, é, sobre a skin masculina e a feminina, olha só que da hora, velho, deixa eu paixar aqui, né, eu fiz um videozinho sobre essa skin, é que ela tá no diamante royal no servidor da Indonésia, tá, tá, as duas, né, veio o primeiro a masculina e agora tá a feminina lá, mano, eles vieram separados, espero que no Brasil eles não inventem de colocar ela junto com a masculina de fazer inventar um ticket diferente, né, mano, mas eu acho que não, porque aqui, ó, tá aqui, ó, falando aqui, ó, o que será que significa CL? Descubra a verdade no diamante royale, chegando com novidades no dia 21 de maio, ou seja, depois de amanhã chega então essa novidade aqui pra gente muito bacana, que é a comandante CL, mano, beleza? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui que eu separei aqui, mano, eu acho que não, acho que é só isso aí mesmo por enquanto, Falcão no personagem, é isso aí, mano, é só isso aqui mesmo por enquanto, deixa eu tirar aqui de tela cheia aqui pra gente voltar aqui pro vídeo, mano, deixa eu pôr aqui de novo aqui a telinha aqui, pronto, bem galera, e aí, curtiu as novidades que dão pra chegar aí no servidor avançado, no diamante royale que tá pra chegar também, deixa um like aí, se inscreve no canal e ativa as notificações, beleza? Vou ficando por aqui, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, fiquem, ah, recadinho, galera, recadinho aqui pra você que tá assistindo o vídeo até o final, tá, é, o sorteio ainda tá de pé, galera, ainda não fiz por conta da minha internet que tava bem ruim, tá, mas o sorteio ainda vai tá de pé, tá lá no Instagram, link aí na descrição pra foto pra participar do sorteio, vai lá e comenta, quanto mais comentários, bicho, nessa foto, mais chance você vai ter que ganhar, tá, então corre lá e o sorteio tá lá, a data também que vai ter o sorteio, são 314 Dimas, mano, pra você tá aí, né, quem sabe aí tentando pegar um diamante royale, sorte royale, ou até mesmo incubadora, ou comprar algo na loja, mano, infelizmente o valor é pequenininho, mas é de acordo com o que eu posso trazer aqui pra vocês em um sorteio, beleza? E é claro, também assiste minhas lives, cara, sempre eu tô fazendo live aí no canal secundário, o link também tá aí na descrição. Agora sim, galera, fiquem todos com Deus e eu fui!